Senhor presidente, senhores deputados, eu penso que o deputado João Henrique jogou pesado aqui quando trouxe o exemplar do my camp, não é camp não, camp em alemão, a pronúncia correta em alemão é essa, mas jogou pesado e eu vim aqui porque eu vou votar contra esse requerimento e não quero ser taxado de nazista. Acontece, deputado João Henrique, inclusive vossa excelência citou aqui a ágora da antiga Grécia que reunia os cidadãos livres para decidirem democraticamente sobre questões de interesse público, lembrando que era o nascedor da democracia e nós adotamos esse regime como o melhor regime até agora inventado pela humanidade. Mas aquela democracia que estava nascendo na Grécia Antiga era muito imperfeita, até porque só iam para a ágora votar os homens livres, ficavam de fora as mulheres e os escravos, que eram a maioria da população. Então era uma democracia imperfeita, porque não era a vontade da maioria, mas era de um grupo de homens livres, cidadãos gregos, mas a democracia é o melhor regime porque nós temos hoje a prevalência da vontade da maioria e nós temos também a oportunidade de discutir em relação àquele que está governando os seus atos, se eles são atos públicos, se eles são atos probos, se eles são atos corretos, se eles são atos que atendem ao interesse da população. Esse requerimento, para mim, ele é político, não é um requerimento político, é para dizer o seguinte, nós estamos fiscalizando, investigando se está havendo aí contratações ilegais, espúrias, gente que não está trabalhando, se é funcionário fantasma ou não. Eu votaria a favor se nós tivéssemos uma folha secreta no governo. E eu digo isso porque tem folhas secretas por aí, em prefeituras, tem contratações obscuras, existe, deputado Londres. Se nós tivéssemos aqui no governo do Estado uma folha que ninguém sabe quem está ali, contratado ou não, que exerceram que cargo ou não, eu penso que nós deveríamos abrir uma CPI, uma CPI para investigar. Agora, todos os cargos comissionados, eles são publicados no diário oficial, são atos públicos. O governo do Estado vai contratar alguém, nós podemos até discordar aqui e ali, ah, contratou um ex-prefeito que perdeu a eleição. Tudo bem, eu posso até discordar, mas é cargo de livre nomeação. O governo contrata quem ele acha que deve contratar. Eu posso esperninhar aqui e falar, isso aí não vai trabalhar, não vai produzir para o Estado. E aí que vamos questionar, então, esse fulano de tal aqui, ele não está indo trabalhar. Agora, a gente pedir aqui uma lista com os nomes de todos os cargos comissionados do Estado, vou dizer para o deputado João Henrique, eu tenho um funcionário no meu gabinete que faz isso. Permite a parte, deputado. Que faz isso, ele observa lá todos os atos, nomeação foi nomeado, fulano de tal, salário, está lá o símbolo, tem no portal da transparência, quanto que a pessoa ganha. São atos públicos, públicos. Então, nós temos, nós temos assessores, 20 assessores, cada um no gabinete, pode destacar um, ao invés de parar a máquina lá para fazer esse trabalho, destaca um funcionário, pega desde o primeiro dia, 1º de janeiro de 2023, quais foram as nomeações. Uma parte, deputado. Vou conceder. As nomeações, está lá, fulano de tal, símbolo, cargo, quanto ganha, e quiser checar o valor em numerário, vai lá no portal da transparência, está lá. Então, assim, não ferindo o direito do deputado de fiscalizar, e nesse sentido, elogio a iniciativa do deputado João Henrique, nós temos mesmo que cobrar, fiscalizar, mas eu entendo que esse requerimento é desnecessário, porque as informações já estão todas publicadas, que ele está pedindo. Concedo a parte, presidente. Só para contribuir, nobre deputado, sobre esse tema, o próprio STF já se manifestou em decisão recente, que todas as, tanto as decisões administrativas, quanto os requerimentos, especialmente requerimentos feitos muito a prefeituras, eles devem ser fundamentado e devidamente delineado o objetivo do requerimento. E o STF, na ocasião, disse que não pode ficar administração pública à disposição, chegou a usar um termo muito, até pejorativo, à disposição do desocupado. Quando a informação, é a palavra do STF, quando a informação já está disponível por obrigação legal, porque hoje nós temos a lei da transparência no Brasil, não pode a administração ficar à disposição, porque o requerimento hoje é de um deputado, mas qualquer cidadão, pela lei da transparência, pode também assim requerê-lo. E se a informação já está disponível, diz o STF que a administração não pode dispor dos seus trabalhos, gastar tempo, gastar o seu serviço. Isso custa dinheiro para pôr à disposição daquilo que é desnecessário. Então, eu concordo com a vossa excelência que o requerimento é desarrasoado. Obrigado, presidente. Para encerrar, eu queria dizer que sempre é louvável a iniciativa de qualquer parlamentar, no sentido de fiscalizar, cobrar informações para que o nosso trabalho também possa acontecer de uma forma satisfatória. Nós temos que prestar contas à população. E eu vejo que se surgir alguma denúncia, uma suspeita de que há algum contratado no governo que não trabalhe, que está em desvio de função, que é um funcionário fantasma, eu penso que nós devemos ter a obrigação de denunciar, de cobrar as informações específicas sobre esses casos. Agora, com relação a essa listagem dos comissionados do Estado, todas elas estão já publicadas no Diário Oficial. Portanto, eu considero prejudicado o requerimento do nobre parlamentar, no sentido de que o que ele está requerendo já está disposto publicamente no Diário Oficial. Era isso. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.